Tchuru 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 Cola aqui com o menor que eu tô lindão Ó, cê é louco, calma aí que o bagulho tá até subacado aqui, zé Que eu cresci um pouco, tá ligado? Ai, caralho, tá nóis Agora o menor tá mais linda aqui, ó Na altura do oi do menor Aí, ó, ficou top Então, cola aqui no Tchurus Flows, Tchurus Hypes, Tchurus Hates Deixa eu arrumar esse bagulho aqui, né? Que é essa luz que sempre fica errado Então, aqui hoje eu vou trazer mais aquele vídeo pra vocês Aquele vídeo que cês pedem pra caramba, tá ligado? Vídeozão de notícia do Tchurus Hypes E hoje a gente vai falar aí sobre o que aconteceu com o Sidoka, mano, tá ligado? Os PM lombrou o show dele, Pesadones in the Rouses, tá ligado? Vou explicar pra vocês o que aconteceu no Tchurus Flows, Tchurus Ramps aí E também vamos falar aí do Xamã, tá ligado? O vídeo do Xamã viralizou bastante na internet aí em relação a isso Então, cê já tá ligado, zé Se cê quer fechar com o nó daquele naipe mesmo, já vem aqui no canal Já se inscreve daquele naipão Tchurus Flows, tá ligado? Não deixe de dar o seu like aí embaixo E o primeiro link aqui embaixo é o meu contato pra divulgação Se você tem interesse em crescer o seu som Fazer com que ele conquiste mais visibilidade e tudo mais Chama a gente no e-mail, tá ligado? Todo esse contato é desenvolvido por lá, pelo e-mail Então lá tem muita gente lá, uma especializada pra atender você, tá ligado? E o segundo link nada mais é que o meu canal de vlogs e também de games Então, vem com o Menor aqui que o Menor vai falar aqui agora Sobre tudo que aconteceu Como vocês sabem, rapaziada O nome de Sidoka é atualmente um dos maiores nomes da cena do trap Um dos maiores nomes que tem conquistado visibilidade Seus trabalhos tem sido muito bem aceitos na internet pra gente Mas isso ainda deixa muito a desejar No quesito de respeito das pessoas pelo trabalho de cada um, tá ligado? Aconteceu uma peculiaridade num show dele, tá ligado? Que foi muito chata e muito enjoativa mesmo, tá ligado? Pra quem não sabe, Sidoka é daqui de Belo Horizonte Salve Sidoka, só salve daquele Nipe to the Flows, tá ligado? Mas pra quem não sabe, Sidoka é daqui da cidade de Belo Horizonte Foi executar um show em um determinado local E basicamente teve o seu som desligado, tá ligado? Por intermédio do que dizem ser a polícia, tá ligado? Não cheguei a ver no vídeo se foi mesmo não Mas pelo que dizem, é isso, mano Eu vou deixar um trecho do momento pra vocês E mostra aí que ele continuou cantando aí somente com a capela da música Sem beat, sem nada E o bagulho tudo E o pessoal foi lá e gritou muito Vou deixar passar pra vocês Eu não sei só eles não quero nas mãos Sempre o que sou eu Mas um beijo e beijo de hoje Seu jovem é um trecho E tá teço, ô Mas é jogador Se tocar, se tocar, se tocar Se tocar, se tocar, se tocar, se tocar, se tocar, se tocar. Então como vocês viram aí, essa situação aconteceu dentro do seu show. Logicamente o público não acatou isso da melhor forma. Deixa eu colocar meu telefone e carregar aqui, senão a minha mulher vai lá um braioso. Na moral mesmo, que aí eu não respondendo, aí ela já fica bonadinho. Mas se você não sabe, isso acontece direto com vários artistas, não é só com ele. E muitos artistas têm os seus microfones desligados, tem também a questão das suas mesas de som desligadas. Talvez a gente já teve organização de evento que desligou isso, mas também pelas autoridades do local. Às vezes tem esse intuito de fazer esse tipo de coisa. É um clima um pouco chato, né rapaziada? Porque ainda mais você doca, as músicas dele não tem uma letra um tanto quanto agressiva assim. E as pessoas resolveram desligar. Eu tentei procurar o motivo real do ato de desligar os sons, mas eu ainda não achei o real motivo, tá ligado? Tanto é que eu tava dando uma olhada cabulosa aqui no YouTube e não achei. Mas comente aqui embaixo sobre essa situação aí, o que você achou desse caso que aconteceu com o Sidoka, tá ligado? O que você faria na questão de... como é que... no lugar dele, tá ligado? Tem outro vídeo também, não sei se eu deixei pra vocês aí, tá ligado? Mas o Sidoka basicamente xingou muito, tá ligado? Nesse tipo de atitude e ele se estressou com esse tipo de coisa também. Mas comente aqui embaixo qual é a sua opinião referente ao mesmo, que eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Agora nós iremos falar aí do Xamã, tá ligado? O Xamã é um artista que eu não abordo tanto aqui no canal na questão de notícias, mas hoje vocês pediram bastante pra trazer notícias sobre ele, tá ligado? O que eu vou falar sobre o Xamã hoje pra você, lindão? Antes que você me pergunte aí. Xamã é um artista muito reconhecido pela sua simplicidade, tá ligado? Inclusive hoje tem outros vídeos aqui no canal em contexto de simplicidade, artistas que são aí também muito, vamos dizer assim, que... Qual que é a palavra, mano? É simples, mas tem outra palavra, tá ligado? Muito humildes e pá. E eu queria falar isso pra vocês, tá ligado? Viralizou também um vídeo do Xamã aí na internet, no qual basicamente um determinado morador ali de rua, pelo que parece... Se não é morador, na verdade, eu falei errado. Não é morador, um cara que tava trabalhando no sinal. Basicamente, ali era fã dele, o cara trocou várias ideias com ele e coisa do tipo. E o que que aconteceu? O cara foi lá e falou com ele no final, mano, você tem alguma blusa pra me dar e coisa do tipo? Se tiver uma roupa velha lá e coisa, mano, o cara tirou a blusa na hora e já deu. Vou deixar o vídeo passar pra vocês aí, eu quero que vocês comentem. Dia máxima, essa hora assim, ó, meia-noite com essa energia aí, não é mole não, irmão. Valeu? Fica de bobeira na rua não, valeu? Ai, tu é brabo, mano. É nóis. É correto, mano. É isso sim, meu irmão. É junto. Com Deus, viu? Valeu, mano, valeu, valeu, valeu. Pode chamar aí e falar contigo? Fala. Se não for a blusa também, tiver alguma roupa sobrando que tu não usa mais. Se eu passar aqui, eu deixo alguma parada aqui pra tu. Mano, eu tô aqui, ó. Se eu não tiver aqui, eu tô lá no... Ah, eu também essa daqui. Já ouviu essa aqui, ó. Já ouviu essa aqui. Que isso, cara. Tem outra lá em casa lá. É, mano, muito obrigado. Eu não sei se é, eu vou procurar aqui no Twitter. Se tiver aqui no Twitter, tá vendo? Só curta o rosto novinho, não bagulho. Mano, no Twitter aqui tinha um vídeo cabuloso, tá ligado? Que era maior. Se eu achar o maior, é isso que vai passar pra vocês. Que mostra o cara desde o começo, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Xamã Sinal, tá ligado? É, tem um vídeo dele. Eu acho que é esse aqui mesmo, mano. Tá ligado? Eu vou deixar passar pra vocês. Eu aprecio até um quilo no bagulho aqui. Mas, mano, é da hora você ver essas atitudes. Um outro artista também que tem tido muito essas atitudes aqui, né? Nos últimos tempos que a gente tem visto bastante. É a questão do Lennon, tá ligado? O Lennon tem muita também humildade. Muito respeito pela população dos locais do qual ele vem. E isso é muito foda, tá ligado, rapaziada? Eu gosto muito disso. E é um bagulho que me chama bastante atenção. Mas quero que vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês em relação a esse assunto. Que eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre essa atitude do Xamã. Vou falar pra vocês também, rapaziada. É uma coisa relacionada ao nome do Dereck. Dereck Lucas, integrante da Recai de Mob. E o Dereck chegou num patamar agora que vocês não estão entendendo a grandiosidade disso, tá ligado? O Dereck simplesmente colou com a rapaziada A$AP Mob, tá ligado? A$AP Mob, um dos maiores nomes reconhecidos, é o A$AP Rock e tudo mais. Mas é uma Bob dos Estados Unidos que, inclusive, é um pouco do conceito do que a Recai tem dentro da sua Mob. E o que acontece, mano? O Dereck tá nos Estados Unidos, tá ligado? E adentrou em contato, trombou os caras e aparentemente produziu um conteúdo musical também relacionado a isso. O bagulho foi tão grandioso que vai passar um print agora pra vocês aí que até o Instagram oficial da A$AP Mob postou uma foto do Dereck, tá ligado? Inclusive eu vou deixar até uma sequenciazinha de stories dele aí pra vocês que mostra também que ele fala até que a Billie Eilish curtiu a foto dele, coisa do tipo. E, mano, isso aí só já comentando. Ah, deixa eu passar os bagulhos aí, depois eu falo. Rapaziada, aqui é a casa do Maicão e ali, ó, é onde o Maicão roubou a bike do Chris. Então não roubou, né? Ele pediu emprestado, mas devolveu. E aqui é onde o mano que pedia um dólar pro Chris ficava sentado. Gente, ó, a Billie Eilish acabou de curtir minha foto com o Twelve e é isso. Billie Eilish, manda mensagem pra mim, sou seu fã. Como vocês viram aí, mano, o bagulho é doido, tá ligado? Eu só queria falar com vocês que isso representa muito, tá, rapaziada? Isso aí abre portas demais aí pro rap nacional, tá ligado? Em si, o trap, né, nacional, de fato. E isso mostra um bagulho muito grandioso, tá ligado? Eu fico feliz pra caramba em ver os artistas conquistando esse tipo de coisa porque isso aí pode levar a outro patamar, tá ligado? O bagulho, na moral, mano, muito grandioso essa parada. Vocês não têm ideia. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse bagulho, tá ligado? Porque, irmão, isso é muito foda, tá ligado? Isso é, tipo, é muito foda mesmo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse bagulho que eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. O primeiro link aqui embaixo é o meu contato pra divulgação. Se você tem interesse em divulgar sua música, você com que ela cresça, conquiste uma sensibilidade e tudo mais, chama a gente no e-mail lá que a gente desenvolve todo esse contato, tá ligado? Com uma equipe especializada pra isso. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais. E o segundo link é o meu canal de vlogs e também de games. Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.